No dia 13 de dezembro, Ismael, de 14 anos, tentava acender a lareira com gasolina quando se deu uma explosão que viria a destruir a cozinha da sua casa e a deixá-lo com queimaduras de terceiro grau. No caminho para o hospital, o rapaz conheceu Cláudia Bento, a médica que, sensibilizada com a sua história, decidiu desde logo mobilizar tudo e todos e gerar uma onda de solidariedade para ajudar a família de Ismael. Falei com os meus colegas, tanto da Unidade de Chaves como de Vila Real, desenvolveu-se uma grande onda de solidariedade e tentamos pedir a todos os funcionários do centro hospitalar que pudessem contribuir para ser-lhe dado algo bom nesta época natalista a esta família. A onda de solidariedade espalhou-se e em poucos dias foram angariados 1.500 euros que foram utilizados para comprar eletrodomésticos e bens alimentares para a família de Ismael. Conhecidos e desconhecidos e até superfícies comerciais quiseram contribuir para ajudar esta família a reerguer-se do acidente. Eu contei que não fosse ter ajuda, mas com a doutora que transportou o Ismael para o Porto veio a fazer-se uma onda de solidariedade grande, do modo que têm tentado ajudar em tudo o que podem, mas mesmo a gente do Facebook e tudo ajuntou-se para ajudar o Ismael e a respectiva família. Ismael sofreu queimaduras, principalmente nas mãos e nas pernas, mantém-se internado no Hospital São João do Porto, mas está a recuperar. O Ismael está a recuperar dentro do cabo, está a recuperar pouco a pouco, dia sim dia não vai ao bloco hospitalar para fazer curativos, já tem a mão esquerda completamente destapada, a direita está quase, o pior ainda são as pernas, que pronto, vai precisar de enxertos, de pele e mais algum tratamento. A recuperação vai ser lenta e prevê-se que Ismael apenas tenha alta daqui a dois meses. A onda de solidariedade vai estender-se no tempo, até porque no regresso à casa o jovem vai necessitar de alguns cuidados e a família lhe ajuda. Quando o jovem estiver alta, vamos tentar entender quais são as necessidades principais que ele terá, provavelmente vai necessitar de algumas pomadas, algum tipo de roupa, portanto estamos a tentar disponibilizar algum dinheiro que será utilizado na recuperação do menino, quer em tratamentos, quer em outros bens que o Ismael irá necessitar no futuro. Para fazer as viagens ao Porto, para eu ir visitar o menino e não deixar os outros irmãos desamparados, e fora os tratamentos que o menino virá a precisar depois, porque é uma coisa que deve precisar de pomadas ou tratamentos, ou até mesmo se calhar dirigir-se às chaves para fazer certos curativos. Enquanto o Ismael recupera e não regressa à casa, a família visita-o regularmente e vai reconstruindo a cozinha, com a ajuda de amigos e vizinhos.